E aí pessoal, como vocês estão? Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, página por página, desse livro da Lulumayo que é o Little Monsters. Esse livro, ele é recheado de desenhos lindos e eu ainda não vi todos. Eu vi somente alguns desenhos, mas eu já tive a noção de que são muito, muito, muito bonitos. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Antes de mais nada, eu já vou pedindo aí pra quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar, curtir. E é isso pessoal, bora lá ver esse livro página por página. A única coisa que eu não gosto muito nesses livros é que a ilustração vem até a lombada. Então quando tem a ilustração invadindo aqui essa parte da lombada, fica um pouco difícil pra colorir, porque pra colocar o lápis aqui nesses cantinhos é trabalhoso, viu? Mas fora isso, o livro, ele é bem bonitinho, porque ele é pequeno, ele cabe em qualquer lugar, dá pra gente guardar na bolsa aí tranquilo, sem medo de que ocupe espaço, né? E as folhas, elas são umas folhas grossinhas, então dá pra brincar aí bastante de colorir. E aí 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 Eu já pego. Tá aqui, ó. Tá não causando, né? Porque eu acho que aquele computador tava acabando porque ele tava esquentando. Tá aqui, ó. Ajude-me na hora de colorir. Ai, uma imagem, uma página perfeita. Essa ilustração aqui com moldura. Nossa, se todas as ilustrações tivessem uma moldurinha assim, ia ser perfeito. Perfeito, porque é no invadir o espaço da lombada. E daria pra colorir tudo. Todo o desenho, né? Sem preocupação de ficar raspando lápis aqui nesses cantinhos pequenininhos. Tchau. 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 Ó, tá vendo que esse daqui também já tem uma moldurinha? Seria perfeito se todos fossem assim. Tchau. 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 E é isso, gente. Foram essas as ilustrações aqui desse livro. E, particularmente, achei muito lindo. Muito lindo mesmo. A Lulu Maio tem uns traços, assim, únicos, né? Que a gente vê, assim, e já identifica que é dela. Eu achei muito bonito. O livro é bem construído, olha. Ele tem uns detalhes, assim, dourado. E que, quando reflete a luz, eles ficam mais aparentes, ó. Eu acho muito bonitinho. Aqui na parte da lombadinha, aí tem escrito o sobrenome dela, né? E o nome do livro, A Million Little Monsters. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou pedindo aí, pra quem ainda não é inscrito, se inscrever no canal. Ativar o sininho. Comentar. Comenta qualquer coisa aqui nos comentários. Deixa um emoji. O primeiro emoji que vocês tiverem aí no seu teclado. Um abraço no coração de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.